Equipe da Guarda Municipal de Botucatu prendeu em flagrante na noite de segunda-feira um homem que havia acabado de furtar 57 metros de cabos de energia de uma escola em construção no bairro Santa Maria para trocar por álcool. Após receber a denúncia, as guardas civis iniciaram as diligências e flagraram o suspeito desencapando e enrolando os cabos de energia em via pública. Ele tentou fugir, mas acabou detido. Inicialmente, o homem alegou que havia achado os cabos na rua. Depois, confessou. Legenda por Sônia Ruberti